Olá estudantes da primeira série, estamos aqui para mais uma aula de educação física, comigo, professora Vanessa e com o nosso intérprete Kelvin. Oi Kelvin, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre a orientação. Então quando a gente fala em orientação, óbvio que o próprio nome já diz, é se orientar, mas o que isso tem a ver dentro da educação física? Então é uma prática corporal de aventura e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Qual que é o objetivo da nossa aula? Então que vocês vivenciem os esportes coletivos, individuais e radicais, nesse caso, os radicais, numa perspectiva mais ampla, aplicável no contexto urbano e em meio à natureza. Então a gente vai usar mais, se apropriar mais aqui da natureza. Identificar também as características da orientação, assim como suas transformações históricas, como que ela surgiu e como foi esse andamento dessa prática corporal de aventura. Então aqui está uma imagem de um bonequinho que ele está segurando um mapa, uma bússola, então vocês já vão identificando esses elementos que a gente vai falar sobre eles. Você já se perdeu em algum local? Eu acredito que a maioria de vocês já tenha se perdido em algum local. E como que você fez para se encontrar? Então, às vezes, por mais que a gente se perca quando é criança, acontece muitas vezes com criança, a gente se perde, está lá na praia, daí vai procurar o guarda-sol ou não acha? Então, um exemplo. Como que você faz para se encontrar? No caso, você enquanto criança, o que você faria? Geralmente a gente procura pela cor do guarda-sol, alguma coisa que chamou a atenção, nesse caso. Mas como que você faz? Quais são as artimanhas que você usa? Quais são as ideias que você tem para se encontrar? Qual que é a distância da sua casa até a escola? Você sabe qual que é a distância da sua casa até a escola? Tem algum ponto de referência no caminho ou próximo? Então, quantos metros, quantos quilômetros dá da sua casa até a escola? Ponto de referência. O que é um ponto de referência? Seria, por exemplo, uma farmácia, um supermercado, uma panificadora. Esses são alguns pontos de referência. Uma igreja, tá? Tem algum aí próximo da sua residência? E você sabia que existe uma prática chamada orientação? Então, como a professora disse anteriormente, ela é uma prática e a gente vai ver um pouquinho sobre ela e como que ela funciona. Então, vamos lá. Vamos definir o que é essa orientação. É uma prática corporal de aventura em que o praticante se orienta ao longo de uma série de pontos de controle demarcados no terreno usando uma bússola ou um mapa. Então, vamos entender isso aqui. Então, ela é uma prática, vamos entender o fim da nossa aula, né? Vamos entender o caminho que a gente vai percorrer até chegar lá no final. Então, ela é uma prática em que a pessoa, né? O praticante, ele vai se orientar através de quê? De uma bússola, um mapa, tá? E daí, dentro desse local pré-estipulado, vão ter alguns pontos de controle em que, obrigatoriamente, você tem que passar. O praticante, ele tem que passar nesses pontos de controle e marcar que ele passou por ali. Mas como que a gente vai fazer isso, professora? Nós vamos ver no decorrer da aula. Então, os percursos são de extrema variedade. Então, eles são variados, tá? E as características do terreno podem ser diversas. Areia, florestas mais ou menos densas, relevos mais ou menos acidentados. Então, aqui na imagem, a gente pode ver um local, né? Não é como um local urbano, a gente está num meio rural, provavelmente. Então, ele está ali, né? Até uma brincadeira que ele está tentando se orientar. E aqui, vocês podem ver que o terreno não é de tão difícil acesso, mas, no caso da orientação, a gente pode utilizar vários tipos de terreno. Vamos falar um pouquinho sobre a história dessa orientação, tá? Então, em 1918, o Major Ernest Killander, que foi um sueco, tá? Então, a gente pode dizer já que surgiu na Suécia, tá? Decidiu utilizar a natureza para motivar as pessoas a participarem de corridas rústicas e cross country. As pessoas que participavam dessas corridas estavam diminuindo a quantidade de pessoas praticantes e participantes. Então, ele falou, vou tentar fazer uma atividade diferente e ver se eu chamo mais pessoas para participarem. Então, ele criou aí a orientação. Em 1935, teve o aprimoramento dos mapas e a melhoria dos níveis de competição. Então, eles viram que foi uma atividade bacana, deu certo, e eles começaram a aprimorar esses mapas e os níveis das competições para que as pessoas tivessem cada vez mais interesse. E daí, em 1937, teve o primeiro campeonato. Em 1942, ele foi incluído no currículo escolar da Suécia, tá? Desse local. Tudo isso que a gente está falando é lá da Suécia. E agora, no mundo. A orientação é uma das práticas corporais de aventura mais praticadas nos países nórdicos. Então, a prática maior é realizada nesses países nórdicos. Em 1961, foi fundada a Federação Internacional de Orientação. Como vocês sabem, quando a gente pensa em Federação Internacional, quer dizer o quê? Que vai cuidar e vai dar as regras para o resto do mundo. E em 1962, o primeiro campeonato europeu de orientação. Então, lá na Europa teve o primeiro campeonato nessa data. E em 1965, o primeiro campeonato de orientação militar. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma imagem da orientação pedestre, que é a mais conhecida tradicional. Então, vocês podem ver que ela é sempre dividida. Ela vai sempre dividida aqui, ó. Branco e laranjado, né? De um lado e branco do outro. E o bonequinho ali, segurando como se fosse um mapa ali para se orientar. Então, aqui a gente tem alguns tipos de orientação. Não são somente esses quatro. Quero deixar bem claro isso, que não são somente esses quatro. Existem mais tipos de orientação, mas esses quatro são os principais. São os mais praticados no mundo. Então, a gente tem aqui a orientação pedestre, que é esse que a gente vai ver. A orientação em bicicleta. Vocês podem ver, né? Então, a imagem já diz tudo aqui para nós, né? Isso significa orientação e a bicicleta. Aqui o trail orientering, que é esse aqui, que é uma orientação de precisão. E esse aqui, que é o ski orientering, que é uma orientação em ski, em locais em que possui neve, gelo, enfim. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Descreva com suas palavras por que é importante sabermos nos orientar e o que você utiliza. Quais são as técnicas que você utiliza para se orientar? Escreva aí com suas palavras, nós já voltamos. Vamos, vamos lá. Tchau, tchau. 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 As duas são, mas só para vocês terem uma ideia, então aqui seria uma imagem de satélite. E na orientação, quais são as características do mapa? Então aquela ali a gente viu um exemplo, nós vimos dois exemplos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre específico da orientação. Então, esse aqui é um mapa que você recebe, você recebe esse material quando você vai participar de uma corrida de orientação. Então, o que ele tem? Cores de fundo, vocês podem ver que são cores e são cores diferentes, tem várias cores aqui. Obstáculos artificiais, obstáculos naturais, o relevo, a escala, que é aqui embaixo a escala desse mapa, e os símbolos de competição. Então aqui tem o símbolo de competição, que é esse rosa aqui, que está na cor rosa. Então aqui, vocês podem ver que tem a legenda aqui, está bem pequenininho, mas aqui do ladinho tem as legendas, a gente vai já ver isso com calma. A escala e também aqui, um outro material que a gente utiliza para a corrida de orientação. Símbolos de competição, então, voltando para vocês verem, aqui pode ser que tenha passado despercebido, mas aqui tem esse símbolo de competição, que a professora falou, são esses rosas. Então aqui a gente está vendo eles detalhados. O que significa? Isso é bem importante. O triângulo da partida, então o triângulo sempre vai me dizer que eu estou partindo. Quando eu tenho esse desenho aqui, quer dizer um ponto de controle, qual que é o número desse ponto de controle? É onde eu tenho que passar. Aqui, a linha balizada de final da pista, então quer dizer que aqui eu estou próximo da chegada. Aqui os pontos de água e a linha de norte. Para que serve a linha de norte? Porque se eu vou utilizar uma bússola, eu tenho que saber para onde que eu vou colocar, onde que aponta o norte no meu mapa. Então aqui, ó, aqui tem um exemplo para vocês. Então a partida está aqui, aqui vocês podem ver os números, que são os pontos de controle. O que significa esse branco e laranjado? Significa um prisma, então aquilo ali é um ponto de controle. Geralmente esse prisma está em cima do ponto de controle, ou próximo ao ponto de controle, para saber que é ali que você tem que passar. Então olha lá, então você vai, você está vendo que recebe esse mapa e como você vai fazer o percurso, é você quem vai decidir. Às vezes se eu passo por essa árvore e por trás é mais rápido, mas aí vai depender do que também? Daquelas cores, para a gente saber se é um relevo, se é um local que tem muita pedra ou tem riacho, se eu vou conseguir transpor aquele local. Então por isso que a leitura do mapa é muito importante. E a gente chega no nosso segundo exercício. A representação de um local por meio de um desenho feito à mão, sem um rigor cartográfico, é chamada de croquis. Então croquis é o fazer um desenho, por exemplo, de algum local. Então você vai fazer um croquis que represente a sua residência e os pontos secundários, que seriam os pontos de referência. Farmácias, mercados, praças próximos a ela. Então você vai desenhar o mapa aí próximo da sua residência, colocar alguns pontos que você acha que são referências e nós já voltamos a falar sobre isso. Música 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 Voltamos, então espero que vocês tenham conseguido realizar, fazer o croquis de vocês. Eu dei um exemplo aqui, então por exemplo, aqui a pessoa escolheu colocar como forma de desenho, a panificadora, o supermercado fez um carrinho, aqui provavelmente deve ser uma loja de roupa, porque tem o vestuário ali desenhado, a escola, geralmente a nossa casa fica próxima da escola, a casa da Maria, a casa da Maria, que a pessoa escolheu, enfim, a que ela escolheu colocar a representação assim, poderia ser só escrito também? Poderia, né, eu colocar ali panificadora, né, mas aqui fica, quando a gente bate o olho a gente tem uma ideia de onde fica, por exemplo, o correio, onde fica o correio nessa imagem? Então a gente já imagina que seja aqui, tá? Mas fica a critério de vocês esse desenho e esse croquis e a gente vai utilizar ele no decorrer da nossa aula. Falando um pouquinho sobre as cores de fundo, lembra que eu falei que a leitura do mapa é muito importante? Agora a gente vai entender, dá sentido para o que eu falei anteriormente. Ó, aqui está a legenda de cada uma dessas cores, cada uma dessas cores, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui a branca, árvores com terreno limpo. Então se tem árvores com terreno limpo, é mais fácil, eu acredito, de eu passar, né, por ali. Aí vamos pegar outro exemplo aqui, esse verde escuro, mato muito fechado, muito difícil de passar. Então às vezes eu tenho um percurso que está pintado de branco e um percurso que está pintado de verde escuro. O verde escuro, a distância ali às vezes é menor, mas no branco é um pouquinho maior. O que compensa? Eu passar num mato muito fechado e demorar mais? Ou eu passar num lugar que está mais aberto e passar mais rápido? Porque o objetivo de uma corrida de orientação, de orientação pedestre, é você chegar, passar por todos os pontos de controle e chegar o mais rápido possível lá no ponto final. Então daí essa leitura de mapa é muito importante. Então, por exemplo, aqui nesse mapa aqui, nesse local aqui, a gente pode ver que aqui tem lavoura, aqui a mata difícil de passar, aqui a densa, árvore com chão sujo, né? Pasto, grama, terra. Então o que é mais fácil? Se eu tiver que sair daqui e vir para cá, eu passar por aqui, né? Ou então eu passar por aqui, passando um pouquinho aqui. Então essa leitura é bem importante. Os obstáculos artificiais, a gente tem aqui, ó, rodovia, rua asfaltada também. Olha como é bacana a gente pensar que uma pessoa, ela bate o olho no mapa e ela já pensa e monta o trajeto na cabeça dela qual que vai ser o mais rápido. Ela pode fazer isso no decorrer da prova, com certeza, muitas pessoas fazem. Ah, eu decidi fazer esse percurso, mas eu acho que o melhor seria por aqui. Mas isso é o legal da orientação, né? Você ter essa ideia, esse pensamento, esse raciocínio rápido para você tentar ir pelo caminho que seja mais beneficente para você. Então aqui são obstáculos artificiais e aqui obstáculos naturais. Então tem tudo isso também no mapa. Você tem uma nascentes, tem uma represa, né? Então tem todos esses itens. E agora vocês utilizando o mapa, lembra o croquis que nós fizemos no exercício passado? Então vocês vão utilizar esse croquis e vocês vão pintar com as cores de fundo que acabamos de verificar. Então você conhece a proximidade da sua residência. Você vai então fazer o quê? Vai pensar, aí próximo da sua casa, né? Da sua residência. Tem várias árvores espaças, então vocês vão pintar essa parte em que tem essas várias árvores, essa cor. Tem lavoura, plantação, pasto, grama alta. Então você vai fazer a pintura nesse mapa, nesse croquis que você fez. Nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto